Música Boa tarde, aconteceu um ataque ao norte da Síria em uma base norte-americana feito pelo Estado Islâmico, o ISIS, agora com o nosso correspondente Kelly Boa tarde Carol, hoje de manhã o Estado Islâmico ISIS atacou uma base americana destino 7 jatos F-35, deixando 28 soldados feridos e 10 mortos nossa câmera captou todo o ataque daquele que, na Síria, para Carol, no costela, no Brasil o exército americano retalhou o ISIS com o ataque de drones vejam as cenas que são fortes Música Música Depois desses ataques, os Estados Unidos aumentaram suas defesas em suas bases Eu imagino que daquela torre, você vê onde a ponte na direita está rompida? Sim Apenas para a esquerda, ela abre um pouco e você pode ver naquele lado Mesmo com todas as previsões, o Estado Islâmico disse que irá atacar de novo as bases dos Estados Unidos Muito obrigado pela atenção e volta a assistir o Rei do Galo Música 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 Música